Estou me dar em você, vozinha, minha paixão, minha princesinha, pra sempre vou cantar samba. Ninguém entrou na hora certa. Vamos lá. Silêncio. Estou me dar em você, vozinha, minha paixão, minha princesinha, pra sempre vou cantar samba. Me declara. Estou me dar em você, vozinha, minha paixão, minha princesinha, pra sempre vou cantar samba. Me declara. Tinha uma receita da alquimia, com um bloco de magia, eu fazia. Sobre o povo sobra de areia e a terra em semeia, então sujei. Minha história é me levar, para onde eu entendei. Desejado o império, a beleza eu guardei. Lá com o destino aumentar o meu valor, os honros e a nova transformou. Na casa média, a verdade eu morri, e misturar com a pobreza, repetir. Lá com o destino aumentar o meu valor, os honros e a terra em semeia, eu faço tudo pra te proteger. Lá com o destino aumentar o meu valor, os honros e a terra em semeia, eu faço tudo pra te proteger. Lá com o destino aumentar o meu valor, os honros e a terra em semeia, eu faço tudo pra te proteger. Lá com o destino aumentar o meu valor, os honros e o destino aumentar o seu valor, os honros e a terra em semeia, eu faço tudo pra te proteger. Estou me dado em você, Rosinha, minha paixão, minha princesinha Pra sempre vou cantar sambar, me declarar Estou me dado em você, Rosinha, minha paixão, minha princesinha Pra sempre vou cantar sambar, me declarar De um ano de cidadão que vira, com um bote de magia Eu nasci, sobre o fogo, somo de areia E a pedra em cegueia, então surgi Minha história é pirana, para hoje eu entendei Desejado por invernos, a beleza eu guardei Lá no Egito, aumentar o meu calor O somo, minha forma, transformou Minha caixa inédita, na verdade eu vou ir Me misturar com a pobreza, refletir Lá no tempo, já é a hora Boa corporeza, entra pra lá Mas eu só sei te vencer Que eu faço tudo, pra te proteger Lá no tempo, já é a hora Boa corporeza, entra pra lá Mas eu só sei te vencer Que eu faço tudo, pra te proteger Um brinde a vida A luz da genialidade Ciência e tecnologia Impulsionando a modernidade A voz da comunicação E lá neste fogo, onde sentou Mas veste a imensidão Num novo mundo encontrou E lá morreu Segui meu caminho Ao seu destino, como é só vermelho Mesmo com os sábios, o passado Sempre estive ao seu lado E na verdade eu encontrei Estou me dar em você Rosinha, minha paixão Minha princesinha Pra sempre vou cantar, sambar Me depara Estou me dar em você Rosinha, minha paixão Minha princesinha Pra sempre vou cantar, sambar Me depara Estou me dar em você Rosinha, minha paixão Minha princesinha Me declarar Pra cima também, tá? Que vai ficar repetindo o refrão, tá? E só na última que é Me declarar Esse final canta o refrão quatro vezes, viu? Só a última que faz pra baixo declarar Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis O que é isso?